Desmarque tudo nesse fim de semana. O Kia On Tour 2011 está esperando por você. É a oportunidade imperdível de testar o Sportage, o Soul, o Cerato, o Sorento, o Cadenza, o Mojave e toda a linha Kia. Faça o test drive, você vai se apaixonar e fechar um ótimo negócio. Anote aí, dias 28 e 29 de maio, das 9 às 19 horas, no Castelo do Batel. Se você gosta de carro, seu final de semana vai ser inesquecível. Se você gosta de carro, seu final de semana vai ser inesquecível.